Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzere, ele que é mestre místico, autor da nossa querida Madras Editora, estudioso, palestrante, autor. Hoje ele vai estar falando sobre o Arcano 10 do Tarot, o Julgamento. Então, estamos aí nas energias. Eu estava com um pequeno contratempo aqui na internet, mas graças a Deus, simplesmente a torrinha toda desligou, não queria voltar por algum motivo. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre. O Julgamento, não querendo julgar os meios de transmissão, mas a internet é maravilhoso quando funciona. E quando não funciona, a gente tem paciência. Olá Carmen. Olá. Graças a Deus, foi o que aconteceu. E aí Ale, cadê você? Já te chamei. Eu não estou te vendo. Não sei se você está me vendo. Alexandre, Garzere e João. Falei que tudo é importante conversar. Pede para falar de novo, por isso. Eu apertei, mas por algum motivo não foi. E aí, família Pax, tudo bem? Hoje, 10 de janeiro, 2022, acreditem. Está indo tudo muito rápido, realmente. Vamos abordar aqui o Alexandre e entrar novamente, para que a gente possa saber sobre o Arcano 10. O Julgamento. E aí, Ale? Agora aqui vai dar certo. Vamos lá, Anjinhos, da Tecnólogia. Tem que chamar todos os anjos. É, bem-vindo. Tudo bem? Agora conseguimos. Tudo bom aí? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo, né? Ainda essa história toda me deu um baile. Depois de dois anos, quase, que a gente está no ar, vou fazer agora em Márcio. Eu ainda, às vezes, fico aqui rezando para todos os anjinhos da Tecnólogia. E hoje, devido à chuva aqui também, daqui a pouco você começar a travar. Mas são coisas contra as quais a gente não pode lutar. Não tem jeito, né? Porque é o tempo, né? O que nós vamos fazer? Mas vamos rezar, vamos rezar. Muito bom. Nossa fé é bem maior. Então, aqui não começou a chover ainda, não. Chorou de manhã. Mas agora está ameaçando com aquele temporal, aquela história. Maravilha. Minha altura está boa? Está ótimo. Legal. Maravilha. Hoje, até, eu ouvi o início, né? Que você comentou, consegui ouvir. Aí, depois, quando eu entrei, a tua imagem desapareceu. Aí, eu fico aqui na mensagem. Olha, oi. Aí, tem a hora que tem que sair de tudo. E começar tudo de novo. Que aí, a coisa vai. Aí, sempre funciona. É isso aí. E hoje, a gente vai estar falando do Arcano 20. Isso. Eu acho que é estranho mesmo. Pois é. É. Eu falei, eu é. Sim, né? O julgamento é o Arcano 20. O julgamento é o Arcano 20. E eu fiquei até pensando, antes de iniciar a nossa live, puxa vida. Nós estamos aqui, já tem umas 20 semanas, nessa jornada do Tarot. Então, está chegando no finalzinho. Mas, com certeza, a gente encontra um outro assunto rapidinho para dar continuidade em nossas segundas-feiras místicas, às 17 horas. Com certeza. E mandar um abração para todos os amigos, amigas da Pax. Agradecer vocês que estão entrando agora. Estão sempre com a gente. Grande abraço para o ICA Pax Universal, aos domingos. Ontem, o pessoal trabalhou com o Arcanjo Gabriel, que é um Arcanjo muito especial. Então, abração também para a turma de Arcanjos. E vocês, que estão toda segunda-feira conosco, vocês também já constituem uma turma. Vocês são a nossa turma firme e forte, segunda-feira, às 17 horas. Com certeza. Muito bom. É verdade. E hoje, dia 10 de janeiro, nós celebramos 31 anos da nossa sede lá na Brasileira. Então, apesar da sede estar fechada agora, nós estamos reabrindo só em alguns eventos pontuais. Por exemplo, esse domingo, dia 16, vai ter o Ritual da Prosperidade. Mas a entrada é pela lateral. Nós não estamos abertos com a porta principal. Mas, enfim, nós estamos lá há 31 anos, graças a Deus, firmes e fortes, nas bênçãos do bem-amado Mestre São Germain. E você lá no início, há 30 anos atrás, 28 anos atrás, fazia os grupos de adolescentes. Arrepia e uma coisa, Carmen, eu sempre, quando vou iniciar uma live contigo, que você sabe que o meu trabalho com adolescentes em várias frentes é um trabalho que tem décadas já. E eu sempre fico pensando, vamos nos organizar agora, a gente tem que se organizar em uníssono com o mundo, né? Porque cada dia nesse mundo a gente tem uma surpresa nova. Mas eu acho que no mundo de hoje é fundamental a gente ter algum tipo de atividade de autoconhecimento, atividade ligada à espiritualidade, numa linguagem para o jovem. Porque, num momento como o que nós estamos vivendo, às vezes nós falamos muito dos adultos, falamos muito daqueles que estão na melhor idade, mas as crianças e os jovens, eles acabam sendo muito influenciados por todo esse caos planetário. Agora, a criança e o jovem que se alinha com a espiritualidade, numa linguagem apropriada para a idade dele, que ele compreenda, com certeza esse jovem, essa criança, ele está mais do que vacinado para enfrentar todos os desafios que o mundo propor, né? Que a espiritualidade está com ele e você sabe a bênção, que foi aquele grupo maravilhoso. Eu acho que eram uns 20, né, Carmen? Eles chegavam lá à tarde, invadiam os corredores, era uma coisa assim. E quando tinha... Delicioso. Ah, não paro de me arrepiar. Aquela moçada nova, há 30 anos atrás, falando de espiritualidade, curtindo, muito legal. Sim, e o que você falou é importante. E gostando de falar de espiritualidade, porque às vezes tem esse mito. Ah, mas o jovem não se interessa por questões espirituais. Como assim não se interessa? Se você dá uma abertura e se você abre um canal de comunicação com eles, eles são extremamente sensíveis e se comunicam muito facilmente com o plano da alta invisibilidade. Um dia eu cheguei lá, abri a porta, aí cai um monte de bexigas em cima de mim, que era meu aniversário, e eles pediram permissão para a Pax, ai, deixa a gente chegar antes, né, encher a sala de bexiga, eu falei, abri aquela porta e falei, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, gente, o que que vocês fizeram aqui na Pax? Mas essa energia do jovem é muito prazerosa, é uma felicidade mesmo, felicidade, né? Que dia que é seu aniversário? Olha, eu nasci... Olha a situação do seu amigo... O que é Capricórnio, que eu sei. É estranho até isso, né? Eu nasci no dia 17 de janeiro, mas eu fui registrado no dia 21 de janeiro, o que deu certinho, né? Porque eu sou capricorniano, mas o meu ascendente é aquário, e 21 de janeiro já entrou aquário, então eu vou fazer meu aniversário, estarei fazendo com você, porque esse ano vai ser uma segunda-feira, se eu não me engano, é 17, e nós vamos estar aqui firme e forte. Olha, semana que vem, muito bom. Olha, tem uma mega luz cheia entrando nesse dia 17, super power, blast e tudo, é uma energia fantástica. Olha, é o teu ano, Alexandre, e você merece, porque você tem, sabe, perguntado tanto, é momento realmente de grandes colheitas, viu? E eu quero te agradecer pela sua amizade, pelo seu profissionalismo ao longo desses 30 anos com a gente na Fax, e está sendo uma delícia, uma honra ter você aqui de segunda-feira compartilhando toda a tua sabedoria de uma forma agora mais incisiva sobre o tarô, mas antes também sobre as escolas herméticas, sobre as filosofias, sobre as iniciações, e isso é muito importante, né? Porque independente da faixa etária, todo mundo busca respostas. Mas quando a gente tem pelo menos uma linha para seguir, ou pelo menos uma opção, que é o que o mestre Sanjermen sempre quis, que nós pudéssemos abrir um leque de opções, para que cada um encontrasse a forma pela qual se identifique com a espiritualidade, né? E você, com todo esse seu poder de ritualística, de escolas iniciáticas, é muito bom, gratidão, viu? Gratidão. Semana que vem a gente canta parabéns para você no ano. Maravilha, meu Deus do céu. Olha, duvido, vai aparecer até a Vivi aí semana que vem para cantar parabéns na live com a gente. Ela já está aqui agora, ouvi, então você já está convocada para cantar um parabéns para o Alê a semana que vem. Eu não sei para três pessoas. E semana que vem, nessa lua cheia, Carmen, eu estou completando, olha o número, completando 50 anos nessa terra já. Eu sou criança, 50 anos só. 50, 50 anos de magia, de magia. Que delícia. Nossa, você era super baby quando começou na Pax com 20. Que legal. Olha lá, Vivi vai estar aqui cantando, vai todo mundo cantando. Alice Mesquita também falou que vai cantar. Que legal, 50 é muito bom, né? Metade de um século. É uma jornada linda, vitoriosa. Eu sei porque eu acompanho. De longe ou de perto, a gente sempre teve a energia dos mestres que uniu os nossos caminhos. A editora Madras, maravilhosa. A gente acabou lançando o livro no mesmo dia, em duas bienais do livro, internacionais do livro, essas coisas do cosmos, né? Quer dizer, enfim, e agora você aqui está sendo muito bom, desde o ano passado, para compartilhar toda a sua energia. Muito legal. Maravilha. Olha só, você é super criança. Gratidão. Você tem 50, vai estar fazendo 50, eu tenho 60. Aquele meu amigo Eulia, que é um músico visionário, tem 70. 10 a mais que eu. E ele vai estar sexta-feira agora falando sobre como viver de forma saudável. E o Eulia, ontem, conseguiu 250 milhões de acessos da música dele no Pandora. Ele tem aquelas músicas maravilhosas que eu sempre canalizei com as músicas dele de fundo, desde 1985, sem saber quem ele era. E depois eu tive a honra de conhecê-lo fisicamente. Em Mount Shostam, em 1990, aí trouxe ele para o Brasil, ele veio várias vezes. Você conheceu, porque você falou nas conferências internacionais de vida física, eu junto com ele. Eu estou sempre celebrando a vida, mas agora mais do que nunca. Nesse momento de pandemia, a gente realmente tem que honrar todas as pessoas que fazem parte da nossa história. E foi tão sem querer, eu liguei, porque eu sempre converso com a Eulia, ele é meu amigo há muito tempo, e independente da gente estar fazendo trabalho de pintor ou não. E eu falei, você precisa explicar para as pessoas como é que elas fazem para ficar saudável. Você olha para eles, você não dá 70 anos de idade, entendeu? Claro, claro. E aí ele falou, não, então vamos fazer uma live na sexta que vem. Aí quando foi ontem, ele me ligou e falou, olha, você não sabe, 250 milhões de pessoas. Eu falei, olha que maravilhoso. Mas merece, porque a música dele realmente é algo assim, fora desse universo. E eu acho bom você estar falando da Eulia, Carmen, porque tanto na Fraternidade Branca, quanto no trabalho com os arcanjos, o álbum Angel Love é de lei. Porque o Angel Love, independente do raio que você trabalha, a primeira faixa, tem duas faixas na Angel Love. A primeira faixa, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, essa primeira faixa me lembra todos os mestres da Grande Fraternidade Branca. E eu sempre uso a Eulia para a Fraternidade Branca. E arcanjos pergunta para o pessoal ontem, vamos lá, entrar em conexão com arcanjo Gabriel. Nós estamos ouvindo o quê? Angel Love. Então, ele realmente é uma pessoa muito especial, muito iluminada. E a música dele, se você fechar os olhos, regular a tua respiração, é 10 minutos ouvindo para você já começar a entrar em uma outra sintonia, em uma outra conexão. Com certeza. É verdade. Muito bom. Nossa, olha, até me emociona você falar, porque quando eu comecei a canalizar, há 41 anos atrás, o Saint-Germain pediu para colocar música clássica. Minha mãe foi professora de piano, todos nós aqui em casa somos formados em música. Então, eu colocava um disco, na época, aquele LK grande, do Zanfir, que eram músicas clássicas para canalizar. Em 1985, quando eu fui falar naquela conferência no Havaí, em novembro, que mudou a minha vida, todo mundo punha de fundo a música Angel Love, e era em fita cassete ainda, porque não tinha nada disso de fita cassete. Eu comprei aquilo, trouxe e comecei a canalizar com o Angel Love. Mas eu mal sabia que eu ia conhecer o Eulia fisicamente cinco anos depois, quando eu estava lá em Mount Chassar, porque na época ele morava em Mount Chassar, ele morou 10 anos em Mount Chassar. E aí a história é longa, o Havaí é com você, não é a minha vida, nem a minha vida. Vamos lá. Eu estou com essa confidência, que justo hoje, que a gente celebra os 31 anos da sede, que você está com gente há tanto tempo, ele também. Então, minha gratidão, Alexandre. Minha gratidão, Helena, a você, toda a tua família, a toda a família Pacto Universal. Eu que tenho uma gratidão, sempre vou ter, você sabe disso, infinita. Eu vou comentar com o pessoal. Primeira vez que eu vi a Carmen, foi num programa da Rede Bandeirantes. E quando o programa acabou, eu ficava, nossa, eu acho que eu devia ter 19, 20 anos. E eu preciso conhecer essa mulher, eu preciso conhecer essa mulher. E aí o universo atua e a gente acabou sendo levado a Pax. E foi interessante que a primeira vez que eu tive na frente da Carmen, ela já chegou, porque a Carmen, para quem não conhece, nunca viu, ela chega na Pax como um furacão. Ela chega já falando a mil por hora, coisa e tal. Aí eu olhei assim e falei, uau, a Carmen. Ela, ai, muito bem, prazer. Você com o Alexandre? Ah, então tá bom, vem pra cá, que é a sala dos anjos. Tá liberada a sala? Ah, vou falar com ele naquela sala. Eu falei, na nossa primeira conversa, a Carmen vai lembrar disso. Gente, não é brincadeira, não é atividade para normal, mas um rádio que tava na sala, se você lembra, que explodiu. Eu falei, meu Deus, a coisa... E aí, eu conversando com ela, ela... Ah, muito bem, então tá bom, você começa semana que vem. Eu não, mas como assim semana que vem? Não, não, aqui, entende, aqui é tudo assim. É tudo rápido, é tudo assim, é desse jeito. Eu falei, tá bom, né? E a gente começou e é uma parceria de alma de 31 anos e... Que me honra muito. Eu fico muito, muito, muito feliz, muito feliz. Maravilha. Você já ligou... Já ligou teu ar arcano? Você tem que ligar. Aí... Já tá, já tá aqui. Até saiu da página. É porque quem coordena a Pax, graças a Deus, é o bem amado Mestre Sanjenem, né? Então, quando ele fala, já tá falado. Por isso que você começou na semana seguinte, né? Mas o Ai Arcano está aqui, Alexandre, criança. Maravilha. A Carmen com o Super Ai Arcano. Esse ano, atenção. Se alguém da Apple estiver nos ouvindo, anote aí. Esse ano a gente vai querer direitos autorais com essa história de Ai Arcano. Nós vamos cobrar os direitos autorais. E eu tô aqui com o meu, a Carmen com o dela. E temos o julgamento. Bom, eu vou numerar para os amigos primeiro, que aí eles conseguem anotar em casa, pegar os tarôs também, sobre o que nós vamos ter que falar. E esse é um dos arcanos mais complexos do tarô. Nós vemos aqui um homem, uma mulher e uma criança que estão ajoelhados ao redor de um túmulo entreaberto. Eles estão circundados por seis colunas. Acima deles tem um anjo tocando uma trombeta. E a gente vê que atrás do anjo tem um sol surgindo e nuvens de trevas se afastando com a chegada do anjo. E aí colocando uma lupinha, uma lente de aumento, a gente consegue enxergar aqui atrás, bem pequenininho, duas pirâmides egípcias. E é o que nós temos para interpretar hoje. Só que antes, vou baixar um pouquinho agora, antes de cair na interpretação do 20º Arcano Julgamento, eu quero dizer que este é o último arcano do tarô que representa algum tipo de mudança. As mudanças do tarô começaram no Arcano 10, que é um arcano que nos permitia direcionar as mudanças para onde nós queríamos. Aí depois veio o ceifador, que é o Arcano 13, aonde nós tínhamos que morrer para o que era velho a fim de que o novo pudesse renascer. É o famoso arcano de término de começos. Se você quer um novo começo na tua vida, termine velhos ciclos. Depois surgia a temperança, 14º Arcano, que muito mais do que mudança, a temperança fala em transmutação, que é um termo alquímico. transmuta pelo controle das emoções o chumbo do teu ego no ouro da tua essência. Aí vinha o Arcano 16, a torre, que era aquele raio caindo. E o raio, a torre desmoronando, representava quando a vida de um ser humano chega no limite e aí é necessário permitir que tudo desmorone para reconstruir. E agora a gente chega a mais forte de todas as mudanças, a derradeira de todas as mudanças, que é caracterizada neste Arcano o julgamento. que é um Arcano, que ele tem uma frase que fala o seguinte, eu sou o fim tanto do bem quanto do mal, e após a minha passagem nada mais será igual. Então olha a intensidade dessa mensagem. Porque no Arcano do julgamento, se a gente for reparar, ele tem um clima na pintura meio apocalíptico. Anjo tocando trombeta, céu se abrindo, treva se afastando, né? Então é muito interessante, porque esse Arcano, ele é associado à palavra colheita. Então quando o Arcano do julgamento aparece em um jogo, que nós preparemos, porque nós vamos colher. Tanto por aquilo que nós plantamos, quanto também por aquilo que deixamos de plantar. Porque as pessoas acreditam que o não plantio não dá nada, não pega nada. Não. Não plantar, não trabalhar, também tem a sua consequência. E o Arcano do julgamento olha os sinais. Primeiro lugar, quem são esse homem, essa mulher e essa criança? Tem uma historinha. O homem, a mulher e a criança, eles viviam encerrados dentro do túmulo, que agora está aberto. E viviam lá dentro. O túmulo é um local escuro, né? Quando ele está fechado. Viviam lá dentro, constantemente se desentendendo, atritando, atritando, brigando, não se entendiam. Até que tem uma hora que eles começam a ouvir um misterioso som que vem de fora do túmulo. E pela primeira vez, em décadas, eles param de atritar, eles param de brigar, resolvem fazer um esforço conjunto, removem a tampa, a lápide do túmulo, por isso que o túmulo está aberto, para, por curiosidade, tentar ver o que estava acontecendo fora do túmulo. E aí eles veem esse anjo tocando trombeta. E ficam assombrados. E, ampliando mais a visão, eles enxergam no horizonte duas pequenas pirâmides. E eles falam, vejam, pirâmides, símbolos de iniciação. Porque, para quem não sabe, as pirâmides no Egito Antigo, elas não foram construídas com o primeiro propósito de serem sepultura de faraós. Até porque os faraós eram, a maioria, enterrados em outros lugares. As pirâmides, no passado, eram locais de iniciação, de altas iniciações. Então, quando os três vêm às pirâmides, eles falam, vamos até aquelas pirâmides, chegando lá, receberemos a sabedoria e nos tornaremos tão iluminados quanto o anjo acima de nós. Aí, quando eles vão pular para fora do túmulo e sair correndo, eles caem. Por quê? Porque em volta do túmulo, se a gente reparar aqui, tem lama. E o que acontece quando você tenta correr na lama? Ou você afunda cada vez mais ou você escorrega, você não consegue correr. Então, eles entendem que, de joelhos agora, numa postura reflexiva, eles entendem que até chegarão às pirâmides, até receberão a sabedoria, mas um passo após o outro, como deve ser toda a caminhada espiritual. A caminhada espiritual não se faz no final de semana. A gente está falando de uma parte universal hoje que tem 31 anos. Então, quer dizer, não é do dia para a noite que as coisas se fazem. Então, quando a gente analisa isso, essa simbologia que eu falei agora, em primeiro lugar, quem são esse homem, essa mulher e a criança? Na verdade, somos nós. São três partes do nosso ser. O nosso eu instintivo, inferior, o nosso eu mediano, que envolve o nosso eu mental e o nosso eu emocional, e o nosso eu superior. E o ser humano do cotidiano, da atualidade, inconsciente, que não busca o autoconhecimento, que não acessa a trilha da busca espiritual, esse ser está sempre em atrito consigo mesmo. Porque o lado instintivo desse ser quer uma coisa, o mental dele quer outra, o emocional dele quer outra, e muitos nem sabem que tem um lado espiritual que deveriam cuidar, mas todos nós temos. Você pode até não saber o que não quer dizer que o lado espiritual não existe. Então, nós vivemos encarcerados, como se estivéssemos sepultados. só que tem um momento na nossa vida em que a pressão é tanta por não buscarmos a nós mesmos, por não estarmos nesse planeta dispostos e a serviço do nosso próximo, que as pessoas às vezes chegam em algumas fases da vida que literalmente não aguentam mais, que é o que seria lá o arcano da torre, o arcano de recente. E aí, alguma coisa acontece, normalmente é um sinal, só que esse sinal a pessoa vai perceber, e sorte tem aqueles que identificam os sinais e a partir do sinal, que no caso é representado pelo anjo tocando a trombeta, iniciam uma nova vida. então, é muito interessante e até arrepia de estar falando desse anjo com trombeta hoje, porque ontem eu estava falando do arcanjo Gabriel. Gabriel, nós temos dois aspectos. Na Kabbalah, às vezes existem anjos que têm o mesmo nome. Isso é um dia, um estudo, Carmen, que a gente vai explicar aqui como é que isso funciona. Existe um anjo que se chama Gabriel, que é chamado de anjo da anunciação, que foi ter com Maria, mas é o anjo da anunciação. Gabriel, ele não é um anjo. Gabriel, claro, ele é um ser angelical, mas na hierarquia Gabriel é um arcanjo. Os arcanjos eles são uma ordem superior de anjos. Então, eu tenho um anjo chamado Gabriel, o anjo da anunciação, mas eu tenho um arcanjo da boa nova. Gabriel é o arcanjo das boas novas. E ele anuncia o que? Muitas vezes. Ele anuncia o apocalipse. apocalipse. Daí, porque o arcano tem meio que uma cara apocalíptica. Agora, o que é apocalipse? Tenho certeza que os amigos da Pax, ah, apocalipse, se a gente for no final da Bíblia, você tem lá o apocalipse de São João. Legal. Vamos pensar um pouquinho sobre o apocalipse de São João? Vocês já pararam para pensar quantos capítulos tem o apocalipse de São João? Tem 22 capítulos. Interessante. Cada capítulo do apocalipse de São João está ligado a um arcano maior do tarô. E as pessoas não percebem isso. É engraçado, né? Agora, a gente pensa que o apocalipse é algo que se aplica ao mundo. até tem pessoas, né? Que estão esperando o apocalipse. Até tem os chamados profetas do apocalipse. E quando a gente olha o mundo hoje, que a gente vê nevasca em uma parte, o mundo sendo engolido por água em outra parte. A gente vê cada coisa que está acontecendo, algumas pessoas até começam a pensar meu Deus, os tempos finais estão chegando. E na realidade, nós temos que afastar esses medos da nossa mente. Porque se todo mundo começar a pensar na via do medo, o psiquismo da humanidade vai atrair coisas que não serão positivas. Mas não porque as coisas iriam acontecer, porque o medo do gerente humano acionou isso. mas apocalipse não é algo que se aplica apenas num contexto mundial. Apocalipse é algo que se aplica num contexto pessoal. E eu vou explicar por quê. Toda pessoa que for levar a sério o autoconhecimento, toda pessoa que for levar a sério a busca espiritual, que se prepare para passar por um apocalipse na sua vida pessoal. Porque não é possível você levar o autoconhecimento a sério, você levar a busca espiritual a sério, você levar a iniciação a sério e você achar que a tua vida vai continuar a ser como ela era, porque ela não vai. e essa nova vida, esse novo tempo, aonde são afastadas as trevas da ignorância e do obscurantismo, quando se apresenta o anjo com a sua trombeta, é a resultante que todo buscador espiritual tem depois de alguns anos de busca espiritual. eu não conheço um, Carmen, um buscador espiritual que chegando uma certa fase, a vida não tenha virado de ponta cabeça e começado uma nova vida. Eu não conheço um. Então nós precisamos entender que precisamos estar preparados, precisamos estar prontos. É muito interessante porque o Mestre Jesus o Cristo, ele tem algumas palavras, que a gente tem que saber interpretar de uma outra maneira. E tem umas sentenças que ele fala em determinado momento, nas quais ele diz estejam preparados, pois não saberão quando do meu retorno. Estejamos preparados, porque ele volta na primeira, vigília, na segunda ou na terceira vigília. O que é estar em vigília? Estar em vigília é se auto observar. O que é o retorno do Mestre Jesus o Cristo? Quando isso é interpretado à luz da teosofia, o retorno do Mestre Jesus o Cristo é quando você ativando a tua divina e poderosa presença de Deus em ti, o eu sou, você tem noção da presença crística acima de ti, o santo ser Cristo. Então, quando você entende as coisas por esse viés, você começa a compreender que você precisa alegremente caminhar rumo a um apocalipse pessoal, aonde sejam rompidos os selos das ilusões, dos erros, a fim de que você plenamente consciente viva a tua missão de vida na vida atual. Quando o julgamento aparece em um jogo, se prepare, pois a hora da colheita chegou. Independente do que você tenha feito, você vai colher. Ah, mas por que alguns colhem muito e outros não colhem nada ou colhem muito pouco? A resposta é muito simples, porque alguns trabalham sério e outros brincam, fingem que estão trabalhando nesse processo de autoconhecimento, que é um caminho que não tem fingimento, ou é ou não é. Quem brinca pode até enganar muita gente durante muitos anos, mas a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo, sendo que quem brinca de autoconhecimento e busca espiritual está enganando a si mesmo. Eu falo, espiritualista não é interruptor, não existe interruptor espiritualista, crique, liguei, agora estou espiritualista, crique, desliguei, não estou mais, não. A espiritualidade é uma filosofia de vida, a ser vivida 24 horas por dia, todos os dias da tua presente encarnação. e quem assim vive não teme o fim de mundos pessoais que se tornam velhos e o advento de mundos novos, porque sabe que a alta invisibilidade está sempre consigo e o ampara e o protege e seja lá o que acontecer a pessoa não cairá, ela continuará. então é um arcano muito forte, é um arcano muito especial que representa essa necessidade de nós estarmos prontos, representa um momento em que não temos mais controle nenhum sobre a nossa vida. Na verdade, Carmi, a gente não tem controle, as pessoas acharem que a gente tem algum controle é também se autoiludirem um pouco, porque em verdade o que a gente controla. Então, ou você tem fé, mas olha o que eu digo, tenha fé, mas que a tua fé seja construída com os pés no chão em alicerces sólidos. e o alicerce sólido da fé só tem um nome, sabedoria, ou seja, estude, educação. Quando você estuda, quando você se educa, aí temos a união do invisível com uma consciência preparada e a partir desse momento milagres se manifestam, atravessamos apocalipses na nossa vida, mas sempre no sentido de progredirmos, evoluirmos constantemente rumo à vitória da ascensão. Quando a gente fala rumo à vitória da ascensão, algumas pessoas às vezes ouvem isso, eu já ouvi isso, acho que acabem também, ah, mas vocês falam em algo que está muito longe, vocês falam em algo que está muito distante. O que as pessoas não entendem é que a ascensão ela começa a partir do momento do agora quando você tem a simples consciência de que em essência você é Deus em ação. Quando você tem essa consciência a gente pode dizer que a tua ascensão ela já começou. Agora, não se assuste porque quando você começa a tua ascensão o que tem que ser retirado da tua vida sejam circunstâncias sejam pessoas sejam comportamentos pessoais é retirado imediatamente. e isso é um dos outros significados do apocalipse. Apocalipse nada mais é do que o advento de uma nova era o advento de um mundo novo o advento de um novo começo. ontem, na prática do arcanjo Gabriel eu vou dar um spoiler que aí as pessoas ficam com vontade de fazer na prática do arcanjo Gabriel a gente trabalha com um cristal de corte transparente e é feita uma meditação onde nós adentramos dentro desse cristal e lá dentro o que ocorre? O contato com esse grande ser de luz que é o arcanjo Gabriel e por meio desse contato a gente se repara a gente se regenera a gente se purifica ou seja arcanjo Gabriel ele faz com que nós voltemos a nossa pureza original porque nós todos na origem nós somos puros nós somos imaculados nós somos simples quanto mais nos distanciamos da nossa essência mais complicados mais complexos nós ficamos nós temos que largar as complicações e temos que voltar à simplicidade temos que voltar à pureza de um reto pensar de um reto falar de um reto agir nós temos que voltar a acreditar como uma criança acredita e ela não pensa porque que ela está acreditando ou não ela simplesmente acredita ela simplesmente entra em sintonia ela simplesmente contata todos nós já fomos assim e é preciso o retorno mas para que isso ocorra estejamos preparados aceitemos a colheita deixermos ir a velha era a fim de que uma nova era que tenha realmente a ver com o deus em nosso coração se manifeste esse é o grande significado do vigésimo acano e agora o tempo para aguinha olá família pax estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli conosco na pax há 30 anos ele está ministrando no zoom dois cursos agora não dá para entrar mais no ICA que dura um ano e também o curso dos arcanjos e eu estou esperando a tua agenda de 22 que a qualquer momento deve estar saindo então na segunda feira o Alexandre está aqui com a gente compartilhando a sua sabedoria agora falando sobre os arcanos maiores do Tarot amanhã terça-feira eu estou aqui dia 11 às 5 da tarde conversando com a Cândida Borges e a Zayna Faruque sobre ativando a respiração consciente olha que tema legal porque nós será que nós sabemos respirar? precisamos aprender pronto você tomou sua aguinha pode continuar você tem 15 minutos legal 15 minutos né é sempre dá certo porque 15 minutos se eu pego eu somo 1 mais 5 dá 6 eu ia falar agora da única coisa que eu não falei que são as 6 colunas tá vendo como funciona? 6 né vem de 1 mais 5 então essas 6 colunas aqui elas são bem misteriosas 6 colunas de pé mas elas circundam um túmulo deixa eu contar uma coisinha pra vocês que gostam que gostam de simbologia e de catedral todo mundo claro da família Pax Universal conhece os sete chakras todo mundo conhece né nas catedrais antigas não tô falando das modernas tô falando daquelas catedrais que foram erguidas pelas guildas de construtores medievais das quais a maçonaria moderna é oriunda e essas guildas colocaram catedrais de pé com muito ouro oriundo dos cavaleiros templários aí você começa a entender a união desde aquela idade média dos templários com os maçons é muito interessante porque quando você entra em uma catedral existe um primeiro altar que normalmente é onde lá o oficiante celebra a liturgia a missa para todos só que lá atrás numa parte da catedral onde o público não pode entrar normalmente existe um segundo altar ele é menor mas esse segundo altar ele tem um segredo embaixo dele alguém sempre está enterrado pode ser uma autoridade eclesiástica pode ser um cavaleiro pode ser um nobre mas alguém está sempre enterrado embaixo desse segundo altar e é muito interessante porque essas seis colunas representam os primeiros seis chakras do muladrara que é o chakra básico até o chakra frontal onde está o sétimo chakra o sétimo chakra é o túmulo ai meu Deus mas que coisa horrível o sahasara chakra o sétimo túmulo o povo já começa a gritar né calma que nós vamos explicar mas é justamente isso o sétimo chakra ele é o túmulo por que? gente de onde que o querido mestre Jesus o Cristo ele ressuscita? de onde que ele sai? do sepulcro o que é o sepulcro? é uma das outras maneiras de você sinônimo da palavra túmulo um sepulcro é um túmulo é muito interessante que nesse segundo altar nas catedrais por que que o oficiante em cerimônias muito fechadas ele reza em cima de alguém que está sepultado para lembrar as palavras que dizem aquele que quiser ter a vida eterna terá que morrer em vida então por isso que ele faz o cerimonial em cima de alguém que jaz lá porque na verdade para que haja a compreensão de que morte não existe ela é apenas uma passagem para uma vida que é sempre eterna só que numa outra dimensão e isso é tão forte essa simbologia eu falei numa outra live hoje eu vou repetir essa simbologia do túmulo do sepulcro é tão forte pouca gente sabe que a praça de São Pedro a basílica lá o Vaticano embaixo de toda aquela região existe um cemitério que em proporções parece uma cidade e na época dos romanos os romanos falavam que havia uma divindade que zelava pelos mortos desse cemitério essa divindade era a deusa Vática não é engraçado isso? uma deusa que se chama Vática e aí depois dão o nome aquele lugar de Vaticano então é algo que eu quis trazer pra vocês hoje porque das seis colunas e do túmulo as seis colunas é do primeiro ao sexto chakra agora pra abrir o Sahasrara chakra o chakra né o lótus de mil pétalas você vai precisar morrer em vida morre pra tudo aquilo que apenas te faz existir e aí você vai começar a conquistar uma vida que é eterna uma vida que é plena equilibrada harmoniosa e acima de tudo feliz porque o objetivo da nossa presente encarnação é a felicidade o objetivo de todas nossas encarnações é a ascensão só que felicidade e ascensão andam de mãos dadas com autoconhecimento e quem se autoconhece sempre que fecha os olhos à noite e dorme é como se essa pessoa morresse quando a pessoa abre os olhos no dia seguinte já agradecendo abençoando o dia seguinte é como se naquele momento a pessoa começasse ou tivesse nascido de novo é muito interessante essa simbologia é muito especial olha aí família estou conversando com o Alexandre Garzelli ele que é autor da Madras toda segunda-feira ele tem abordado um arcano no Tarot e na próxima semana aniversário do Ale todo mundo aqui para a gente cantar parabéns e celebrar a vida e eu estou aguardando a sua programação desse ano de 2022 para a gente estar soltando aí nas nossas vidas eu também ainda o senhor chefe ainda não me deu a diretriz desse ano quer dizer então sem estresse mas é que hoje oficialmente dia 10 de janeiro é um momento em que acho que o planeta já está recomeçando o ano letivo por assim dizer e vamos seguir o fluxo e vamos aí cumprir as nossas etapas é interessante Carmen que 10 de janeiro 10 é o arcano 10 do Tarot a Roda da Fortuna o dia de hoje então é um dia de mudança e no dia 10 de janeiro nós estamos falando do arcano 20 que é duas vezes 10 é bem interessante é isso aí né mas olha você fala que você já está aguardando eu enviar a minha agenda e que o senhor chefe aí o Saint Germain ainda não enviou a tua então que a Carmen sabe né aqui o primeiro raio aqui então Carmen tua agenda vai chegar primeiro como sempre agora a minha agenda seria assim entenda que o meu senhor chefe que é o Hermória ele fica lá dentro da tábua e a gente sentado lá e tem muitos corredores pra percorrer em câmera então até chegar mas eu mando tem os mensageiros aí chegou lá batei na porta né aí abre assim uma festinha Cavaleiro Alexandre Gazeri mensagem da Carmen Balesteiro aí eu peço licença vou lá fazer meu plano desse ano mas a gente vai fazer com certeza sem estresse sem estresse tudo no tempo de Deus não adianta né é por isso que dá certo a gente trabalha muito mas nós respeitamos os ciclos né tem muita gente que tá acostumada pra conviver comigo e fala escuta mas o que o mestre falou desse ano não falou nada como não falou nada já começou o ano eu falei sim mas enquanto ele não fala eu não posso inventar alguma coisa que eu não sei eu tenho que esperar né tem que aguardar e tudo bem vamos lá são 40 anos de convivência vai dar certo são 30 anos 31 anos lá da sede da Pax mas 10 anos foi aqui em casa as orações antes da gente abrir a sede rezamos aqui durante 10 anos e eu tô bem feliz com esse momento que você tá de volta mais forte na energia virtual mas também compartilhando aí todo o seu conhecimento com a família Pax Ale tem 6 minutos como você quer usar nesse tempo que bom 6 minutinhos né eu quero usar falando desse número muito especial que é o número 31 os 31 anos da Pax Universal mas eu vou dividir o 31 começar a falar do número 3 que na numerologia pitagórica clássica o 3 ele é o número da perfeição ele é um número associado à inteligência a expressão a comunicação então quando a gente olha para estas palavras associadas ao 3 a gente entende essa missão Pax Universal um movimento que surge com a necessidade da alta invisibilidade ter o seu canal para expressar para comunicar como a Carmen falou no início da live diversas propostas diversos cursos diversos profissionais que concorrem para um único objetivo a evolução da consciência do gênero humano é através desta perfeição que nós chegamos através desta evolução que nós chegamos à perfeição a perfeição trina quem é família Pax Universal sabe a perfeição trina está ancorada em nossos corações na forma de uma chama amarelo dourado da sabedoria azul safira do poder rosa do amor incondicional então o 3 representa tudo isso e após ele vem o 1 30 e 1 o que dá a impressão né que após 3 décadas trabalhando a evolução de consciência visando o aprimoramento do ser humano e sua posterior perfeição e vitória da ascensão nós estamos prontos para número 1 estamos prontos para começar de novo uma vez mais dar um novo passo ou seja a lição que fica com toda a força todo o poder toda a fé do primeiro raio do querido e bem amado mestre ascensionado Hermória é que na senda na busca espiritual nós estamos sempre no início a pessoa que é uma buscadora de si mesmo que é uma buscadora espiritual até a Carmen também falou na live hoje nossa interessante né porque algumas pessoas mantêm uma aparência jovial porque algumas pessoas parecem que não envelhecem o segredo é muito fácil de ser entendido porque essas pessoas estão sempre iniciando e reiniciando então aos 31 anos de pacto universal parabéns por 3 décadas e parabéns pelo primeiro ano de uma vindoura década que quando fizer 40 anos a alta invisibilidade e o Deus do nosso coração e da nossa compreensão querendo o carme ah nós vamos estar aqui sem sombra de dúvida 3 e 1 né 3 e 1 perfeição e fé né perfeição e fé são 31 anos lá na Brasleine 41 anos de orações 10 anos aqui você está com a gente há 31 então mais 10 estamos aí a gente eu comecei cedo eu tinha 20 anos quando eu comecei a receber o plano espiritual falar em conferência com 23 anos de idade enfim a minha vida inteira graças a Deus Alegratidão por estar com a gente semana que vem a gente celebra a tua vida aqui a tua encarnação nessa sua grande jornada amanhã estamos aqui às 5 horas conversando com a Cândida Bodes e a Zaynab Faluk sobre ativando a respiração consciente beijo no coração gratidão namastê gratidão tchau tchau obrigado obrigado tchau tchau tchau